Eu queria inicialmente agradecer a professora Fraia Freize, que organizou esse belíssimo evento num momento muito importante da Universidade e que é preciso, nesse momento, reconhecer a importância do trabalho do professor José de Souza Martins. Me senti muito honrada pelo convite, lamento não estar presente, mas gostaria apenas de registrar a importância do trabalho intelectual e da pesquisa e da reflexão desse professor na trajetória acadêmica de muitos alunos, dentre os quais eu me incluo. Comecei a pensar com mais vigor sociologicamente num curso de introdução à sociologia de 1973, dos velhos barracões, depois consubstanciado num livro fundamental que foi Sociologia e Sociedade. A continuidade dessa reflexão se deu num momento muito especial porque fui a segunda turma a cursar a disciplina Sociologia da Vida Cotidiana. Esse curso nunca foi transformado em livro e talvez seja essa um desafio ou que o professor pode ainda responder para todos nós se ele pretende algum dia publicar as suas reflexões sistemáticas e teóricas sobre a vida cotidiana. Eu só gostaria de apontar que eu sou de uma geração que primeiro teve uma sensibilidade social para os eventos e que depois aprendeu a refletir sociologicamente sobre eles e como dizia o velho professor Florestan Fernandes, estamos num momento em que é a reflexão sociológica que poderá iluminar a própria reflexão social. Por essas razões eu desejo o maior sucesso a todos e que este evento realmente coloque uma justa homenagem a esse professor tão querido e ao grande amigo José de Souza Martins. E aí E aí E aí